Nós temos aqui um grande líder, um cara que eu admiro demais e que aceitou de última hora vir aqui para dar um recado para vocês. Deputado Federal, Nicolas Ferreira, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem e vocês? Tudo ótimo, Nicolas. Bom dia, flor do dia. Nicolas, eu bato muito nessa tecla da gente não poder sucumbir ao medo, porque o medo, da mesma forma que o medo te contamina, a coragem inspira as pessoas. Você postou, estou aqui, estou no X, estou postando, estou usando VPN, vem pegar os 50 aqui. Eu fiz a mesma coisa e eu acho que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, porque não é uma decisão judicial, Nicolas. É uma decisão de um tirano, de um cara que tem a toga e que tem o timbre do Supremo, mas não tem legitimidade, não tem constitucionalidade, não tem legalidade. O cara ultrapassou todos os limites possíveis e imagináveis. Bom dia a todos, exatamente, Marco. O que eu sinto é o seguinte, nós temos um dever, eu pelo menos não tenho um dever somente com o meu eleitorado, não, porque eu estou político, eu sou cristão. Eu tenho um dever primeiro com Cristo, no sentido de potencializar as minhas virtudes e conseguir fazer com que eu seja uma pessoa que tome as melhores decisões e consiga fazer isso da melhor maneira possível. E o que eu sinto é que os homens do passado teriam vergonha dos homens do presente. Antigamente era demandado para um jovem como eu ir para a guerra, passar frio, calor, deixar a família para trás, saber que talvez ele iria para o campo de guerra sem conseguir voltar. Ele vê seus amigos morrendo ao seu lado e não poder nem despedir ou dar uma morte digna para ele. E hoje, basicamente, as pessoas estão sendo pressionadas por conta de dinheiro, por conta de multa. Ou seja, a nossa liberdade vai até o limite e a nossa luta contra a tirania só vai até o limite até pegar o nosso bolso, até a gente, o quê? Perder a nossa casa? Até a gente perder alguém próximo de nós? Até a gente ir para a cadeia? Porque, assim, eu sinceramente, para mim, não há limites em uma luta nesse sentido. Afinal de contas, eu não sei o que a minha luta vai reverberar depois. Poxa, se você for parar para olhar pessoas anteriores que fizeram as grandes coisas pela humanidade, tem alguns que a gente nem lembra o nome deles. Mas quem, por exemplo, que desenvolveu a insulina? Ele não tem reconhecimento disso, Oras. Ninguém sabe na rua quem criou a insulina, mas esse cara é importantíssimo para a humanidade. Agora, as pessoas estão fazendo isso por reconhecimento? Já estão fazendo errado. Segundo, as pessoas estão querendo entrar numa guerra sem tomar nenhum tipo de represália? Quem vai para a guerra é simplesmente querendo não se machucar, não se arranhar. Então, o que eu sinto hoje é que o nosso inimigo está tendo mais coragem do que as pessoas que estão com a verdade em si. Eu quero deixar algo aqui bem claro, que eu sempre falo e talvez possa haver alguma dificuldade de interpretação, mas quero deixar cristalino. Eu não estou pedindo para você correr atrás do martírio. Eu não estou pedindo para você correr atrás do sofrimento, porque seria antinatural isso. Mas é inexorável o sofrimento e as dificuldades na nossa vida. Eu acabei de ler um livro que chama O Valor das Dificuldades, de Francisco Fausto, e ele fala que absolutamente a dificuldade não é um obstáculo para alcançar as nossas virtudes. Pelo contrário, a única coisa que pode bloquear as nossas virtudes e potencializá-las são as nossas obstinações pessoais, egoísmos, e não é as dificuldades. Porque as dificuldades fazem parte de uma trilha para algo maior. Então, uma dívida financeira numa família, por exemplo, pode destruir uma família. Ela pode gerar um desespero familiar, ela pode gerar atritos. Mas para uma família que tem bases estruturadas em amor e fé, ela consegue transformar aquele momento de dificuldade financeira em uma aproximação dos entes familiares. Ele consegue fazer com aquela dificuldade financeira, gere amor, gere maior laços entre eles. É a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. As dificuldades que o Brasil enfrenta e as crises morais, políticas, de virtudes, que eu acredito que é o que falta no povo brasileiro, a gente precisa olhar em uma ótica, mas no sentido de esperança. Não uma esperança fálida, uma esperança inocente ou inócua. Pelo contrário, é uma esperança de que as coisas estão extremamente ruins e, para isso mesmo, nós precisamos nos unir. Nós precisamos não somente atacar o inimigo, mas falar para os que estão em volta de nós do quão importante é a sua luta. Marco, quão importante é a sua luta. Adriles, quão importante é a sua luta. Paula Marisa, quão importante é a sua luta. Eu esqueci o seu nome, perdão. Júlia Lucie. Júlia, quão importante é a sua luta, Júlia? E todos que estão aqui, por quê? Porque muitas das vezes a gente foca em atacar o nosso inimigo e tem que ser feito isso mesmo, mas a gente esquece de dizer o quão importante é o sacrifício visível e invisível que cada um está fazendo. E eu quero deixar aqui algo bem claro. Eu vi que teve várias críticas sobre a questão dos cartazes e tudo. Bolsonaro mesmo deu algumas declarações. Eu entendo a preocupação dele de ter algum infiltrado ali, de ter alguém que coloque uma mensagem que descredibilize ou descredite o movimento. Eu acredito que um cartaz, ou dois, ou três cartazes, ou dez cartazes não consigam descredibilizar isso, porque o movimento é muito maior. Mas eu não acredito que haja protesto sem o direito de exercer a liberdade de manifesto. Você compreende? E assim, eu tenho falado com as pessoas em volta de mim, se é que vocês me entendem, de que talvez o momento mais difícil, talvez, que a gente ache, que a gente esteja enfrentando, ou a maior consequência que a gente possa enfrentar seja o pior e seja o último capítulo da história do Brasil. Não é. Eu não tenho dúvidas que o Daniel Silveira, ele esteja passando tempos sombrios, em Bangu 1, numa cadeia, mas pode ter certeza que o Daniel Silveira não será esquecido. Ele estará nos livros, ele estará, ele estará, até mesmo que ele não morreu, ele tem uma continuidade na vida disso. Então, o que que, Marco, eu sinto isso muito no seu coração, e vocês sabem que eu sou uma pessoa muito franca no sentido dos meus sentimentos, de que, cara, se alguém falasse comigo assim, Nícolas, nós precisamos fazer isso para mudar o Brasil. Eu faria. O que eu não sinto é que há uma bala de prata, não há uma bala de prata que muitos estão querendo. Isso é muito importante o que você está falando. E só para poder finalizar aqui, para a gente trocar ideia, é nosso dever, tá? É nosso dever não instigar, não sermos, digamos assim, o tic-tac, ou dar uma esperança vã para aquelas pessoas que querem uma bala de prata. Porque já chega aí desse ponto, né, pessoal? Pessoal direito que está nos ouvindo aí, já chega disso, né? De que, ah, vamos colocar tal pessoa, ou vamos colocar tal instituição. Nenhuma história, e o Adriles que tem capacidade muito histórica para poder falar disso aí, não há, em nenhum momento da história humana, que foi, a não ser Jesus Cristo, que uma pessoa foi lá e decidiu. Talvez foi uma construção de um símbolo, uma construção de várias pessoas, que culmina em um símbolo de toda uma revolução, de uma rebeldia, de uma desobediência civil. Mas colocar uma esperança numa bala de prata, peraí, a gente não está lutando contra um vampiro. Isso aqui não é ficção. São 200 milhões de pessoas lutando. São pessoas, são milhões de pessoas, não é uma pessoa só. Exatamente. Nicolas, eu queria te fazer uma pergunta, não ao deputado, mas ao cristão Nicolas Ferreira, né? Existe um discurso, da parte do Bolsonaro também, de outras pessoas, que eu, com o maior respeito que eu tenho pelo Bolsonaro, reputo, até pelas condições de perseguição que ele está, um discurso de apaziguamento. A gente não quer pedir o impeachment de ninguém, a gente não quer pedir a anulação de um ministro, é muito humilhante, é ruim para a democracia. Eu acho antítese isso. O momento desse, que é necessário o impeachment, a gente tem que ir para a guerra, guerra simbólica, guerra democrática, guerra constitucional. Eu encontrei você, Nadice, dia desse, e você falou para mim, eu até ri, porque eu falei, pô, eu estou falando isso há dois anos. Você caiu? Eu estou falando isso há dois anos. Você falou, Adriles, não tem nada de viva a democracia, viva a liberdade, todo mundo quer isso, mas a pauta é única e exclusiva. A gente quer, fora Alexandre, cadê o Nicolas, meu Deus do céu? Acho que ele caiu, porque devem ter ligado para ele, ele caiu. Mas pode continuar o raciocínio, que a gente convém. O que eu falei para o Nicolas é o seguinte, o Nicolas falou para mim, aliás, o que a gente quer, é fora Alexandre de Moraes. Essa pauta tem que ser única. Você escutou o que eu falei, Nicolas? Eu parei na parte da Dias. Pois é, eu te encontrei na Dias, e você teria falado para mim, eu até ri, falei, pô, estou falando isso há dois, três anos. A pauta é única e exclusiva, é fora Alexandre de Moraes. Todo mundo quer viva a democracia, viva a liberdade, viva a humanidade, mas a pauta é única, exclusiva. Entendeu? Como cristão, eu queria te perguntar, o Cristo é muito confundido com o momento de pacificação, apenas de pacificação com o inimigo. Agora, quando você enfia a boca na cabeça do tigre, você não está se pacificando, você está se deixando engolir. O que você acha, vou te fazer uma pergunta bem genérica, que Cristo faria nesse momento? Sendo que um homem está abusando dos direitos das pessoas, está perseguindo, deixando pessoas morrerem na cadeia, ficarem doentes, sendo torturadas na cadeia, como Daniel Silveira, morrerem na cadeia, como Clériston, qual seria a postura cristã? É de pacificação, tentativa de pacificação, ou de tentativa de guerra, guerra santa, simbólica, constitucional, contra o senhor Alexandre de Moraes? Deus ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. Quem criou o inferno foi Deus. Quem vai estabelecer os limites de todos os julgamentos, todos os humanos, é Deus. É ele que, de fato, criou um local para aqueles que não querem caminhar com ele. Essa é a justiça, então vá para o inferno, já que você não quer caminhar comigo. Em diversos momentos bíblicos, a gente vê Jesus chegando ali no templo e vendo pessoas ali fazendo comércio com o nome do pai dele, e ele simplesmente fala, pessoal, vamos entrar para tomar uma xícara de café? Ele não faz isso, né? Pelo contrário, ele chama eles de raças de víboras, mentirosos, apóstatas, pessoas que realmente ali estavam... E saem levantando ali, as barragas ali, as cenas, porque, de fato, ele odeia a injustiça. Assim nós, como seres humanos, nós odiamos a injustiça, né? Nem que seja em um âmbito baixo, mesmo que seja uma injustiça com um garçom, uma pessoa mais humilde, o nosso coração já se volta para isso. Uma das virtudes de Deus é a justiça. E Jesus Cristo deixou muito claro, não somente na vida dele, mas na vida dos seus discípulos, como, por exemplo, Paulo e todos os outros discípulos, a não ser João, que morreu ali na ilha de Pátanos, de Pátanos, mas de que todos foram perseguidos por amor a Cristo, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo também foi perseguido, né? Da mesma forma, e morto. Ou seja, aquele que ama a Cristo, ele é perseguido por esse mundo. E o que eu vejo, Adri, é o seguinte, eu não entro numa luta, cara, de UFC, por exemplo, dentro do ringue, para poder parabenizar a competitividade. Eu entro para poder vencer. E qualquer sinal que você dá de fraqueza e de recuo, o que o seu inimigo faz? Ele vai para cima de você. Eu não vejo que a gente ganha uma... Nós ganhamos uma guerra, nós podemos utilizar do recuo estratégico para ganhar uma guerra. Concordo. Agora, você não ganha uma guerra recuando. E somente recuando. Como que você, por exemplo, agora, né? O Alexandre de Moraes está lá na casa dele, eles chegam à noite, tomam um vinho, reúne ali, né, todos, na salinha da democracia, para falar o que nós vamos fazer com esses extremistas, né? Pô, os caras não estão recuando. Vai ficar ruim para a gente, né? Você lembra que teve as mensagens dele querendo ir para cima do Davi Sassi, que é um cantor evangélico, inclusive, sem todas as músicas dele. O cara ainda falou, falou assim, esse aqui é pastor, cuidado para não mexer. E o cara não fala nada do TSE. Não vamos mexer com ele, porque, caso contrário, vai mexer com uma galera cristã, que ele sabe que a maioria aqui do brasileiro, mesmo sendo um transcristão, é um cristão, né? Então, vai na igreja católica, vai na igreja evangélica, enfim. Ou seja, ele tem um apego na fé, muito maior do que político. Ou seja, ele sabe onde eles não podem mexer. Eu, como cristão, Adrílis, eu jamais posso ir, mais uma vez, não é para poder me colocar como corajoso, não. Eu preciso compreender que a minha coragem, ela não somente me alimenta, porque ela dá qualidade para todas as outras virtudes, mas também ela alimenta o coração dos outros. Eu não sei em que ponto que nós estamos no Brasil, porque a Bíblia fala o seguinte, olha, um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Eu não sei em qual estágio nós estamos. Nós estamos no momento de plantio? Talvez. Nós estamos no momento de regar? Talvez. E para regar, você precisa de disciplina, você precisa cuidar, você precisa estar ali em cima, e vem ali, talvez, outros problemas climáticos, você precisa estar cuidando. Agora, Deus dá o crescimento. Eu preciso acreditar nisso, cara. Mas a gente tem que agir, né? O grande problema é que a Bíblia fala em Tiago, olha, a fé sem obras, ela é morta por si mesma. Eu tenho muita fé, Adrílis, de que o Senhor não está com os olhos fechados para o que vai acontecer. Eu acredito que fatos novos possam acontecer. Eu não estou dizendo aqui que eu desejo isso, Longe. Isso aqui é óbvio que você sabe disso. Mas o Lula não é para sempre. Outro fato novo que pode acontecer, você sabe qual que é? O ministro Alexandre Moraes também não é para sempre. Os que estão atrás dele também não é. Nós temos um tempo finito aqui nessa terra. Um outro fato novo que pode acontecer, descobrir quem de fato foi o mandante do atentado ao Bolsonaro. Você acha que isso não mobiliza o Brasil inteiro? Você acha que isso não escancara? Quem diria que um bilionário iria se envolver na defesa da nossa liberdade? Aqui no Brasil, até então, a mídia toda internacional ignorando o que estava acontecendo aqui. O New York Times falando uma coisa, The Washington Post falando uma coisa, mas nunca tão incisiva. E aí vem um bilionário, começa a dar voz para todos nós e nós temos aqui pessoas que agora estão sendo possivelmente vigiadas para poder mudar caso nós estejamos usando o VPN. Meu amigo, que se lasque, ministro Alexandre Moraes, que se lasque você, meu amigo. Nós não vamos parar por conta de dinheiro. 50 mil não compram a minha liberdade. Eu estou me lixando para você, para a tua horda de estratégia para poder nos derrubar. Se você quer fazer o que quiser com o direito, faça. Bota todo mundo, bota 58 milhões de pessoas na cadeia. Eu quero ver, Adriles, sabe, tem uma porta do medo aqui, eu quero ver ele abrir essa porta, a porta da tirania, eu quero que ele faça isso, faça isso. Vá para cima dos cristãos, prenda o Silas Malafaia, prenda, prenda todo mundo. Onde que isso vai parar? Uma hora, uma hora, o exemplo aqui de pai, chega uma hora de anoite, você já está tão cansado que você fala, não é possível. É possível que essa menina não vai dormir, mas chega uma hora que ela dorme. Chega uma hora que a noite, a parte mais escura da noite é a parte que antecede o amanhecer. Uma hora a coisa vai desandar, mas não vai ser. A gente recuando que isso vai acontecer, cara, pelo contrário, eu quero que quando eles se juntem, eles falam assim, tá foda, viu? Aquele Marcão Antônio lá, o cara não para de chamar manifestação, bicho. O cara meteu 400 mil cartazes para manifestação. Posso falar? O cara realmente não para, não. Tem jornalista que não para. A Paula Marisa também vai para cima, mas tem a Papa Eno também da mesma forma. O Marcelo Van Raten não para de falar. É isso que precisa ter. Sabe por quê? Porque há algo que eu admiro no Lula. Ele tem coragem. Quem lembra que até pouco tempo ele enfrentou uma questão política. Não foi somente nacional, não. Foi internacional. Porque ele foi batendo em Israel, ficou ao lado do Hamas e meu amigo, eu juro que eu achei, ele vai ceder dessa vez. Porque, pô, pressão internacional, não são flores de Israel, tem questão econômica. O cara se lascou, passou. Ninguém vai estar falando disso. Tenhamos pelo menos a mínima persistência, né? De continuar igual o nosso inimigo, né? Eu queria saber, professora, você tem uma pergunta para o Nicolas? Tenho. Nicolas, é claro que a principal manifestação que vai acontecer amanhã é na Avenida Paulista. Isso está muito claro. Mas a gente está vendo também que nem todas as pessoas têm condições de irem até São Paulo. Por exemplo, os gaúchos estão sem aeroporto até agora, né? Está bem difícil a nossa questão. Ah, e também tem alguns outros que não estão conseguindo por causa da fumaça do amor. Exato. Tem no norte, né? Então, tem diversos... A gente é um país muito grande, tem diversos obstáculos. Não seria importante que Belo Horizonte, em especial, fizesse uma gigantesca manifestação visto que é a terra do Pacheco? É. Olha, eu conversei até com o Bolsonaro, isso. Ele deu uma entrevista ontem, no final do comício que nós fizemos aqui para o Bruno. E ele disse o seguinte, olha, foi uma sugestão minha focar no dia 7 e de fato faz sentido. Talvez 100, 200 pessoas que estariam aqui em Belo Horizonte vá para São Paulo e realmente consiga aumentar o volume da Avenida Paulista, mas foi uma sugestão. Ele mesmo disse, olha, não vou proibir, obviamente, ninguém não que isso possa ser feito em outros capitais, mas seria bom, é uma sugestão minha, concentrar na Avenida Paulista. Eu acredito que faz sentido. Agora, para aquelas pessoas que querem se manifestar, que querem ir à rua, quer, poxa, alimentar ali a sua esperança, a sua força também, porque quando a gente está junto, a gente se sente mais fortalecido, eu acho que é possível. Agora, o que eu acho que é um ponto interessante sobre Pacheco em específico, não posso falar tudo aqui que eu sei, mas são 30 senadores até então que assinaram a favor da democracia contra o ministro Alexandre de Moraes e assinaram, assinaram não, se posicionaram a favor do impeachment do Alexandre de Moraes pelos crimes. que ele cometeu e tem cometido. Até o senador Cajuru já se posicionou, né? E eu dei parabéns para os oito senadores ontem que se posicionaram. O Pacheco é, de fato, um personagem importante em toda essa história. E eu vejo que após o 7 de setembro, a coisa ganhando corpo, chegando a mais assinaturas, eu vejo que é extremamente necessário Belo Horizonte. A gente, sim, reuniu o Brasil inteiro aqui em BH, fazendo a terra do Pacheco, o que nunca aconteceu em específico, para pressionar o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Então, eu acho que é algo a posteriori, eu acho que vamos ter momentos para isso, não estou falando que é daqui um mês, dois meses, não, é algo que pode ser feito no momento oportuno, e eu acho que vai ser um recado importante que os mineiros vão dar para o Pacheco, afinal de contas, eu votei no Pacheco para poder tirar a Dilma. Eu também. A gente vai, a gente leva. Eu tenho um parceiro de sombra, que é o Nícrono Zereiro, eu também votei contra a Dilma no Pacheco. Eu preferi ir a Dilma, pelo menos ele ia fazer a gente rir. Pois é. Eu vou pedir para o pessoal da produção levantar o pichuleco do Pacheco, que a gente vai levar para Minas, mas que vai estar na Paulista nesse dia 7. Uns 14 metros de altura, Nicolas, uma gracinha. Ficou uma gracinha, um bananão de pijama gigantesco, olha isso. Olha só. Se não pautar, vamos caçar. Hashtag Fora Moraes. É isso aí. É disso que eu estou falando. Tem que desmoralizar, descredibilizar esse sistema, tá? Pode falar o que quiser do Pablo Marçal, eu tenho as minhas ressalvas, tá bom? Já deixei bem claro aqui meu posicionamento, ele respeita meu posicionamento, inclusive. Não sou obrigado a sair apoiando ninguém só porque está falando o que eu quero ouvir, mas uma coisa é, tem descredibilizado, desmoralizado várias classes, começando pelas jornalistas, pelas jornalistas no sentido ou jornalistas, não é só jornalistas femininas, daqui a pouco eu sou o machista aí, né? Descredibilizando toda a classe política, o sistema corrupto, mentiroso, de aliança de poderes que loteiam secretarias, que são sempre políticos, aqueles polívidos que falam assim, mas que nunca fizeram, de fato, uma vida de servidão ao povo e sem pensar, não pensando que o seu próprio umbigo está dando um banho naqueles que sempre colocaram que o importante é ter ali um fundo, é ter ali a televisão, as mídias tradicionais e tem mostrado que a internet é um local de liberdade e por isso tem ganhado, obviamente, o apoio de muita gente. Então, tem que descredibilizar essa galera mesmo. Rodrigo Pacheco é um banana, como eu digo aqui para, na igreja aqui, é o estanga frouxa, ministro Alexandre de Moraes é um criminoso e tirânico e a gente precisa dar nome aos boas. Chega, chega de falar vamos lutar contra a corrupção. Quem é corrupção? O Olavo já falava isso, a gente não escutava o velho, ele está lá em cima. Então, se... Para terminar, só mais um minutinho, Nicolas, a Júlia tem uma pergunta para o Nicolas, Júlia e a Lucie? Quero rapidinho, deputado, quero dizer que você realmente reacende a cada fala sua a esperança dos brasileiros. Eu já falei isso pessoalmente para você em Brasília, eu entendo e compartilho o seu sentimento de serviço ao público, o mandato é um sacerdócio e eu já tive a honra de viver esse sacerdócio, eu já fui deputada em Brasília e durante a pandemia eu lutei contra o passaporte vacinal, ele estava a um passo de ser estabelecido no DF e eu briguei e não teve. E na época eu fui chamada de louca, eu apanhei um mês da Rede Globo, mas hoje é a maior honra que eu falo da minha vida, que eu sacrifiquei, eu corri o risco de nunca mais me recuperar de uma difamação e conseguir. Então, essa é a linha, quero dizer que o senhor tem uma missão, um gido de Deus e a sua palavra a gente sente, o dom do Espírito Santo. Assim como eu sinto no deputado Marcelo Manhattan, então, para publicizar, o agradecimento que eu faço ao Marcelo do Partido Novo, eu quero aqui dizer que vocês dois honram os brasileiros e vocês mantêm a nossa esperança viva. Então, eu tenho certeza que vocês são protegidos e vocês vão chegar firmes e fortes. Se Deus quiser, a presidência da República do Brasil, porque a gente precisa de gente assim como vocês. Espero que permaneçam vivos. mas meu coração é mais do que ele, tá? A minha linha, a minha linha mais é o salvador. Deputado, e aí na linha do que o senhor falou, eu quero passar um recado aqui para o pessoal de Brasília, que está empolvoroso me perguntando se vai ter manifestação em Brasília. Então, eu quero dizer para o pessoal que não é o momento de fazer em Brasília, porque há um risco muito maior do que em qualquer outro lugar, certo? A gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro, como o senhor falou, se Deus quiser, a verdade vai aparecer, a gente sabe que houve coisa estranha, infiltrada ali no 8 de janeiro, tá certo? Então, para o povo de Brasília que está me perguntando, por favor, quem puder vir para São Paulo, eu estou em Brasília, São Paulo agora, venha a São Paulo, mas não é o momento de tomar o risco de manifestar em Brasília, a gente precisa criar uma massa, a gente precisa ter mais apoio para manifestar novamente em Brasília. Então, esse é o meu recado. Você queria fazer um comentário, Nicolas? Porque eu sei que você está com horário, que você vai ter que sair agora, mas... Não, só para finalizar aqui mesmo, eu tenho que escrever as coisas que eu vou esquecendo, minha mente já está... É a idade! É a idade. Não, mas é... Eu vou falando aqui, mas vou... Eu só vou jogar um pouco de... Eu vou jogar um pouquinho de água no argumento da Júlia Lucie, que eu já estou combinando com o Sebastião Coelho e talvez tenha dia 15 alguma coisa em Brasília, mas a gente está... Dia 15! Dia 15! A gente está organizando. É, não, porque agora dia 7 vai ter também a marcha do Lula com o Alexi Bobial, o Alexandre de Moraes vai na marcha do Lula. O MST tem o Alexandre, está uma maravilha. A marcha da tirania... Marcha de Satan! 2.0! Marcha de Satanás, pô! Marcha do Capiroto! Pô, só tem Capiroto lá, bicho! É um negócio assim, é só... É o Maduro também! Pô, precisa... Exorcizar Brasília! Tem que ter um exorcismo coletivo em Brasília, porque está todo mundo possuído aí. Para exorcizar, o Nicola sabe, tem que falar o nome do capeta, o nome do capeta. para Nicola, em todos os filmes de exorcismo, o padre tem que descobrir o nome do demônio para arrancar o demônio... E todo mundo sabe e tem medo de falar Alexandre de Moraes! Pode falar, não pode... É, não pode... Bolsonaro, o nome do capeta, Alexandre de Moraes! Pastor Marafaia, o nome do demônio, Alexandre de Moraes! É isso aí! Mas... O que eu sinto, o que eu sinto, para poder finalizar, que eu acho que eu não vou conseguir lembrar mesmo, depois que eu desligar aqui, eu lembro. mas o que eu sinto é que a gente está num momento realmente assim, difícil, não dá para ser insensato, obviamente, não dá para poder a gente fazer as ações sem planejamento, instigar as pessoas de forma irresponsável, pelo contrário. O que eu acredito é que a gente precisa entender que eleições não vão salvar o nosso país, que políticos não salvarão o nosso país, o que realmente nos salva no sentido de salvação é Jesus, mas no sentido de transformação de um país é cada um de nós mesmos. É o que eu tenho dito aqui, a penitência interna de você ser uma boa pessoa, de você lutar contra o seu pior inimigo, que é você mesmo, de você conseguir ser um revolucionário hoje em 2024, que é praticamente formar uma família, ou ao menos ser um homem reto, uma mulher virtuosa. Isso daí, para ser bem sincero, quando vai somando os indivíduos, dá uma totalidade que consegue lutar contra essa tirania, porque quando você olha a Polônia, por exemplo, que eles já lutaram, já experimentaram o comunismo, a própria Ucrânia também, eles não precisam de um movimento, digamos assim, de manifestações para poder mostrar o quão ruim é o comunismo. Eles simplesmente estão introjetados isso no coração deles porque os pais contaram para eles, porque os avós contaram para os pais e os pais contaram para os filhos. Ou seja, a educação do brasileiro precisa ser potencializada, a gente precisa enraizar valores morais, sabe, de uma forma mais séria. E lembrei, para poder fazer com que esse movimento cresça, e a gente consiga realmente como se fosse ali o impeachment da Dilma e que várias pessoas de diversas condições sociais e classes sociais consigam adentrar nesse movimento, a gente precisa mostrar que é atrativo. A gente precisa mostrar que, de fato, o cool, o legal, é ser de direita, é ser conservador. Que a piscina é quentinha. É, porque caso contrário, nós não vamos conseguir trazer pessoas que até estão do nosso lado, mas assim, ah, não vou para lá porque é coisa de político. Eu não vou para lá porque é manifestação a favor do Bolsonaro. Ah, eu não vou para lá porque é um povo meio doido, sabe? A gente precisa conseguir mostrar para essas pessoas que é um movimento muito acima de políticos, sabe? Muito acima de, talvez, símbolos do tipo que a esquerda conseguiu colocar, e a Globo também, como se fosse, assim, um movimento meramente político e de pessoas... Isso é pela liberdade. Os caras seriam o Twitter do Brasil. Sim, mas o que eu sugiro? Eu sugiro um símbolo. A partidário. Porque acaba que, Marco, acaba que fica aquela coisa do tipo assim, a parada é pela liberdade. Mas aí o nego vai lá e mete, dia 7 do 9, eu vou, não sei o quê, fulano de tal, deputado tal, aí marca d'água. Fica esteticamente não atrativo para mim. Imagina para quem está olhando e fala, cara, eu não vou, eu não vou me associar a isso. A gente precisa, mais uma vez, fazer algo que ultrapasse os níveis de política. Que para um jovem, para um moleque de 16, fala, opa, peraí, todos aqui, mais do que nunca, sabem a importância dos símbolos, né? A segunda imagem mais publicizada no mundo é de quem? Che Guevara. Só perdi para Jesus. Então, é Che Guevara estar na camisa da Mafia Azul, que é uma torcida organizada do Cruzeiro. Talvez os caras que usam são de direito e nem sabem quem é Che Guevara. Mas é um símbolo. Nós precisamos, vou deixar aqui de um símbolo, porque que, quando saiu a questão do Alexandre Moraes, eu coloquei só uma tela preta e coloquei 7 do 9. É um símbolo. Eu não estou colocando ele em minha cara, veja amarelo, não. Meu irmão, é pela nossa liberdade. Então, é uma sugestão que eu dou, tá? Símbolos são extremamente importantes, assim como os jargões. Yes, we can. Fique em casa, economia e te vê depois. Para pintar. É, o símbolo? É, exatamente. Make a America train again. Maga. Eu sou de todos, eu sou de todos. Nós precisamos um que fale sobre a liberdade. Isso aí, eu deixo para o brainstorm seus aí, de noite, quando você estiver conversando, vai sair um trem bom. E é assim que é planejado as coisas. É lógico, a gente precisa compreender que nós estamos aqui em uma posição de não direcionar o seu líder, tá, Marco? Eu tiro essa simbologia de líder meu, eu sou soldado nessa história, mas eu acredito que nós temos condições e capacidades de dar uma voz ativa para essas pessoas e eu acredito que elas precisam ser. Nem que seja, por exemplo, na próxima manifestação, nem que seja todo mundo de preto, bicho, vou ser bem sincero. Eu vi uma manifestação, não lembro onde, onde na Europa. Juiz não é carrasco. Boa frase. O Adrilo já está me pensando, ele é bom para ele. Juiz não é carrasco. Vai sair alguma coisa dali. Mas eu vi uma manifestação, não lembro onde, na Europa, que foi contra a ideologia de gênero e estavam as famílias com seus filhos, um de azul e outro de rosa. Foi muito legal, foi tipo aquele mar de gente azul e rosa. Eu acho que milhões de pessoas nas ruas de preto, eu acho que dá também um sentido maneiro de talvez censura, ou nem que seja um fora morais, todo mundo de preto e algo assim, porque, cara, símbolos vai para o mim, eles são muito importantes. É igual Bolsonaro, Bolsonaro é um símbolo. O Bolsonaro nunca pode ser destruído. Contra ele, não tem nenhum filho da mãe que preste. Ele não pode ser destruído. Então, eu acho que vale a pena aí, talvez, na próxima, para quando for para o Rodrigo Pacheco. Vamos construir símbolos, vamos construir as frases de efeito, as frases de impacto, a gente está fazendo até boné fora morais. A gente está inspirado nisso daqui. Só porque é papo de chegar e dar uma camisa dessa para o Elon Musk. É papo de chegar e dar uma camisa dessa para o Donald Trump. É papo de chegar e dar uma camisa dessa vai ter, tipo assim, você vai ver na rua, pô. Gente, os anos, símbolos são importantes. É isso que eu queria dizer. Nicolas, queria agradecer demais, cara. Eu sei que você tem uma agenda super atarefada e obrigado. Estou indo para a gente de fora agora. Legal. Seis anos da facada do Bolsonaro, o Bolsonaro estará lá também. Estaremos lá. Desculpa aí a correria, queria ficar mais tempo. Queria te agradecer demais pela participação. Sempre, você sabe disso, portas abertas aqui no Show da Manhã, em todos os programas do Fio Diário. A gente está com mais de 24 mil pessoas ao vivo acompanhando a gente em vários canais. Marco Antônio Costa, Fio Diário, TV Flórida. Obrigado, Nicolas. Sempre muito feliz de ter você conosco. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar junto. Um abraço aí, Júlio, um abraço, Marco Antônio, um abraço, Adriano, um abraço, Paula. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. De verdade, vocês são muito importantes para o nosso país e principalmente para as mais de 24 mil pessoas que estão aí. Você é importante para o nosso Brasil, a sua luta, mesmo que ninguém veja, é muito importante. Você faz parte da mudança do nosso país e pode ter certeza que daqui a 20, 30 anos a gente vai contar a história que a gente estava no lugar e na hora certa. se você nasceu, eu sou de 96, graças a Deus, porque eu não queria ter nascido em nenhuma outra época. Graças a Deus que eu nasci na época da tirania, porque é muito gostoso poder dizer que nós lutamos contra um tirânico e esse careca vai cair. Moraes e Will Fall. Vamos para a próxima. Moraes e Will Fall. Eu costumo dizer que os piores tempos revelam as melhores e as piores pessoas. Os momentos de conflito, e isso é interessante você falar isso, os momentos de tirania, os momentos de violência, os momentos de opressão é que você vê quem adere, quem é omisso, quem faz o bom papel e quem é herói. Tudo isso é revelado nesses piores momentos da humanidade. É isso aí. Obrigado, Nicolas. Cara, uma ótima... Eu só quero trazer... E você é um herói, você é um herói. Você é um herói da resistência brasileira. Me dá 10 segundos, que eu só quero trazer o porquê que eu tô aqui. Pera aí. A Aurora. É a Aurora. Ele é maravilhoso. Ela tá aí, não. Não. Não, ela não dormiu. É difícil, né? Porque ele tem cara de novinho. Eu ainda tô tentando me acostumar com o Nicolas. É o irmão da da rua. Vai trazer... E a Aurora é um nome propício, né? A Aurora de um novo tempo. Esperança. É o sol da manhã, né? É o sol da manhã, né? A Aurora. Exatamente. É o que vem vislumbrar a possibilidade de luz que acaba com a trena. O alvorecer. Como uma boa criança, ela foi dormir agora. Ah, não. É sacanagem. A carinha dele. Tá bom. Adorei. Que lindo. Pode falar uma coisa? É difícil, é difícil eu não emocionar porque eu sou chorão. Tá bom. Mas o meu sonho na minha vida sempre foi ser pai. Isso aí é fato. E o senhor me deu um presente muito grande, né? Que a minha esposa e a minha filha. E eu sempre converso assim com elas e falo, olha, eu sei que as consequências podem vir, eu sei que, assim, pode acontecer coisas que nem mesmo eu esteja preparado pra acontecer, mas o meu coração ele tá completamente firme que o senhor tá do meu lado. E isso me dá... Isso me dá força que vocês não imaginam, assim. Eu sei que nessa caminhada a gente erra, a gente falha. Eu não tenho dúvidas que eu ainda vou errar, mas, assim, eu sei que essa minha vida é passageira, sabe? Eu sei que eu não vou ficar aqui pra sempre. Então, o tempo que o senhor nos deu, ele é muito valioso, sabe? Ele é muito precioso pra eu gastar sendo covarde, sabe? Ele é muito precioso pra eu não ao mínimo tentar. Então, assim, quando eu falo isso é porque realmente, assim, eu oro, eu choro, eu escuto as pessoas falando comigo, eu sinto o peso de algo, sabe? Que realmente tem em minhas mãos e eu não brinco com isso. Então, assim, não é... não é sobre mandato, sabe? Não é sobre votos, não é sobre... Eu ser deputado federal, não. Meu coração sempre moveu contra qualquer coisa que seja injusta. Então, se algum dia, né, eu vá, antes da hora, não antes da hora, porque o senhor não faria isso, mas... se algum dia eu vá, eu aconteço algo ruim, esteja longe da minha família, ou esteja longe da minha filha, meu amigo, pode ter certeza que na minha lápide não vai estar Nicolas, o covarde. Na minha lápide vai estar Nicolas, aquele que não desistiu. porque isso é muito importante. Porque eu não sei quantos corações e almas que a gente toca, sabe, quando a gente fala. Eu não sei quem está ouvindo isso agora, eu não sei o que isso pode gerar no coração de um homem, de uma mulher, de um adolescente, sabe? E, assim, a gente está lutando por algo verdadeiro, entendeu? Então, é por isso. Eu sei que tem grandes consequências, grandes fardos para quem enfrenta uma grande guerra, mas, graças a Deus, eu não estou do lado daqueles que têm poder. Eu estou do lado daqueles que têm todo o poder. E essa é a minha grande esperança, e essa é a minha grande tranquilidade quando eu falo e quando eu luto sobre tudo isso. Deus foi muito bom, Deus foi muito bom comigo. E eu acho que ele é muito bom com todos nós, porque os amigos de trincheira são amigos que ficam para o resto da vida, e, assim, é lealdade de verdade, nos piores momentos é que você descobre o que é lealdade, o que é honra, o que significam esses valores. E eu fico muito feliz e eu me sinto muito privilegiado de estar ao lado de vocês nessa batalha. Eu, o Adriles, eu estou do lado da Paula Maris, da Júlia Lucie, de todos vocês. Isso, para mim, não tem preço. E a gente vai lutar e a gente não vai parar. E é esse o espírito que eu falo. É isso que tira as pessoas daquele vírus que é a covardia. É exatamente uma declaração como a que você fez agora. Não adianta a gente estar junto nessa, a gente não vai soltar a mão de ninguém aqui e a gente vai continuar até esse regime cair, Nicolas. E aí E aí E aí